Agradecer aí a sua irmã Solange pela indicação do passeio, senhor. Obrigada, meu irmão. Só lembrando daquele nosso lá de Maragogi, foi? Não. Foi, Maragogi. Prédio Carneiro. Ah, Prédio Carneiro. Vamos fazer outro, né, Solange? Vamos fazer outro pra gente chegar aí, hein? E depois a gente vai voltar aqui. Certo?